Tô contigo e não abro ao vivo na tela da EA Sports aqui, direto do Albahite Stadium, jogo de hoje. Estamos aqui, eu, Gustavo Villani e o Caio Ribeiro acompanhando todas as emoções do jogo pra você. A Copa do Mundo FIFA pede passagem, é hoje, confronto ainda da fase de grupos, o primeiro dessas duas equipes, Alemanha contra o Japão. Villani, o clima de Copa do Mundo FIFA é totalmente diferente, eu espero que as duas seleções brindem a gente com uma grande partida hoje pela fase de grupos. Tá aí, o elenco da Alemanha pra hoje. Bom, e assim eles chegam pro jogo, como é que vai ser em campo, Caio? Como é que você imagina taticamente o time? É um time muito organizado, Villani, e que gosta de ter o controle da partida. Acho que eles vão mandar no jogo, tem só que ficar atento no contra-ataque. Caioba, será que algum brasileiro deste imenso país que viu a Copa do Mundo de 14, vai um dia conseguir ver um jogo da Alemanha sem pensar no 7x1? Não, simples e objetivo. A gente pode até não citar, pra não ficar repetitivo, sempre a mesma história. Mas acho que todo mundo vai lembrar daquele jogo. Começou o dia de estreia pras duas seleções e a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Foi falta, a arbitragem aplica vantagem pra Alemanha. Liso, já passou o Sané. Muziala com ela. Gorenzka. Pegou, vem rebote. Alemanha ganha, escanteio. Escanteio batido. Afasta a bola cruzada, afasta mal. Segue o perigo. Faltou o capricho. Morreu a jogada. Da ponta, corta pra dentro. Mandou pro gol. Defendeu. Tava esperto. Bola curtinha. Não quis cruzar. E o goleiro fica com a bola. Parecia ter perigo. Ali veio o Mansa, no entanto. A chance era boa, de cara, mas a finalização foi péssima. Dividida precisa, a bola é dele. Vem Sané, desce no ataque. Defende, não deixa passar. Bola direto, viaja pra área. Aposta da bola, muda de dono. Campo aberto pela frente. Daqui. Gol! Palmas de pé pra você. Que chute foi esse? Esse gol vale o replay. Não é qualquer um que tem qualidade pra arriscar uma finalização dessa. Tem que ter muita habilidade. A Alemanha vai perdendo até aqui. Bola rolando de novo. Kimmich. Vai avançando bem. Olha só, bateu! Defesa segura. Sem rebote. Renabri. Olha o zagueiro, sem pai nem mãe. Mas tem cobertura, tava atento no lance. Atenção, tem chance de contra-ataque. É só fazer! Sem perigo do cruzamento. A bola vai fácil, fácil para o goleiro. Vão se aproximando da área. Quase, quase a bola passa. A vantagem é mínima, Caio. E eles continuam com o sistema super ofensivo de jogo. Querem ampliar e quase conseguiram agora. Foi uma boa oportunidade. Saída de bola errada. Bola cruzada para a área. Afasta mal. Tem jogo ainda. De longe. Veio fácil. Pega sem dificuldade. Boa recuperação. A posse de bola é deles. Hum, passe errado. Lateral marcado. Dividindo o campo inimigo e retoma. Sai a bola. Lateral confirmado. Jogo parado. Falta para a Alemanha. Sané. Vai descendo para o ataque. Bateu mal. Manda em cima do goleiro. Olha só o gol. Gol. De quem segue atacando. Ampliam a diferença para dois gols. A marcação bobiou. O time armou um contra-ataque muito rápido. E aí ele não deu chance para o azar. Mandou direto no cantinho. Para recomeçar o jogo. Para recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Kimmich. A gente vai cair. O time do jogo. O time do jogo. O time do jogo. O time do jogo. Kimmich. Dividiu. Saiu. É arremesso. Sané Sané corta pelo meio Se tem campo ele carrega Olha só a bola na confusão Afasta a bola cruzada, afasta mal Segue o perigo Chance desperdiçada Inabre Frente a bola, espera a chance Defende O goleiro Substituição para oxigenar o time Vem o escanteio do Kimmich Bola retomada É da Alemanha Lá vem ele Tem muito espaço pela ponta Desarme na moral Sem cometer o pênalti Que maravilha E por aqui teremos mais dois minutos de acréscimo Inabre Bom desarme na defesa Sem falta Bola cruzada Mais longa Terminou Intervalo de jogo No Albaid Stadium Não está sendo um dia legal para o Sané Caiu Bem que eu estava achando ele muito parado O Villani está ajudando muito pouco no ataque Não parece estar muito ligado no jogo Se ele não aparecer um pouco mais É uma bola Fica difícil correr atrás do placar Começou O dia de estreia para as duas Recomeçou Bola rolando para o segundo tempo Estreia das seleções na Copa do Mundo FIFA Com ela Gundogan Kimmich Toque no Goretzka Chega a marcação Tira pela linha lateral Sané Sané com a bola Passe interceptado Recupera bem a defesa Chance de contra-ataque Estou de olho O contra-ataque avança Que chance Pegou Vem rebote Morreu Que lance Fim do perigo Continua o lance Vantagem da Alemanha Para o jogo E a falta Para o jogo E a falta Para o jogo Para o jogo E a falta Para o jogo E a falta Para o jogo E a falta Para o jogo Boa progressão no ataque Rinabri Muziala, recebe Defende o goleiro, fica com ela Ótimo, desarme, interrompe o ataque Bola com o Gundogan Foi bem, o goleiro não pagou pra ver É escanteio pra Alemanha Kimmich cobra o escanteio na área Vão descendo, chance de contra-ataque Desce no contra-ataque É só fazer Se joga na bola o goleiro e defende Cobrou, manda na área Defendeu, soprou o rebote Nananina não, acabou o lance Apita o árbitro, é falta Exagerou, o árbitro vai na direção dele Arbitragem, só passa um sabão Não dá cartão, o recado tá dado Puxão de orelha Sem perigo, bola tranquila Facilita a vida do goleiro Vai conduzindo com a bola no pé É escanteio, pode vir, bola na área Olha só, vai subir a placa, muda a Alemanha Vem alteração Agora eles vão contar com dois jogadores descansados Vem o escanteio do Kimmich Chega firme no lance É arremesso Preciso Antecipa bem e fica com a bola dominada Tem espaço na lateral Quero ver Que defesa Escanteio batido Foi falta, a arbitragem aplica vantagem pra Alemanha Que enfiada do Gundogan Rinabri recebe Pra diminuir, atenção Errou Que chance boa pra voltar pro jogo Caio Eles precisavam demais desse gol pra começar uma reação Camada Olha o ataque Pode vir perigo Pega com tranquilidade Sem surpresa Vai conduzindo a bola Vai conduzindo a bola Soltou a bomba Direto pra fora É tiro de meta Caio Sobrou vontade Faltou precisão Acabou mandando muito longe do gol Saída de bola errada Gol De graça Que saída bizarra Oh meu goleiro Fantagem cada vez maior O chocolate fica cada vez maior Sané Passe interceptado Boa leitura de jogo Rudiger Sobra campo Dá pra avançar Providencial Arrepia pra longe Lá no canto alto À esquerda Você observa Faltam 10 minutos Pra acabar o jogo Orentesca com a bola Uma defesa fácil Para o goleiro Olha a chance Do contra-ataque E contra-ataque aberto A defesa volta mal Atenção Dominou Dá pra fazer Dá o bote preciso A bola tá viva ainda Manda o cruzamento Pra longe Falta marcada Falta marcada jogada dura Será que cabe o amarelo Juizão Movimentação no banco de reserva Substituição Pra fora Sem perigo Tentou de muito longe Gibotou força Não deu pra ele Caio Era muito difícil Conseguir qualquer coisa Dali Acabou isolando Tá acabando 43 Segundo tempo Corta o passe Dentro da área Kimmich Ravets com ela Sané Toma a bola De carrinho Bumbum no chão Tá livre Pode descer pelo lado Quero ver Cruzamento Na área Bola cruzada Mal cortada Segue o ataque Boa defesa do goleiro Teve que saltar Bateu o escandeio Fim de jogo Pra voltar pra casa Com a vitória Na mala Muito boa atuação Do meio pra frente Vilani O time conseguiu criar E finalizar As jogadas Com eficiência Mereceu Essa vitória Olho no destaque Da partida Caioba Gostei Foi uma atuação De destaque Coroada pelo gol Que ele marcou Vilani E tudo fica ainda melhor Quando o time Ganha o jogo Né